Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte gente, a gente já sofreu junto desde ontem, a gente acompanha todos os jogos do Atlético ao vivo então se você não tem companhia para assistir o jogo, se você ainda não sabe dessa questão sobe aqui todos os jogos, a gente entra 3 horas, 3 horas e meia antes, então acompanha tudo então a gente já sofreu junto, a gente já repercutiu os erros individuais a gente já repercutiu que o Atlético pode melhorar, mas agora chega o momento de falar uma palavra de calma uma palavra amiga, uma palavra que vai tocar o coraçãozinho de vocês e vai mostrar que existe um futuro e esse futuro pode ser muito bonito para o Atlético, porque mesmo não fazendo o melhor jogo talvez seja o pior jogo, acho que é a impressão que o Atlético em nenhum momento foi dominado pelo Santos então, óbvio, não é para virar um comparativo o jogo contra o Santos não é para virar uma referência o jogo contra o Santos o jogo contra o Santos é como o Atlético não deve atuar porque realmente foi uma atuação bem aquém foi uma atuação que a gente viu um time desorganizado, cedendo espaço os laterais agregando pouco, principalmente o Marcinho, o Abner até jogou melhor a gente viu os volantes protegendo pouco, o sistema defensivo, o sistema defensivo errando bastante então tiveram vários pontos negativos, que é para o Antônio sentar a gente sabe que a galera está desgastada mas não deixa de ter uma temporada toda pela frente então é para o Antônio sentar, olhar nos olhos dos jogadores e falar o seguinte gente, beleza, tem isso aqui para consertar espero que a gente não erre isso aqui contra o Bragantino afinal é um jogo contra um adversário que eu acho hoje mais complicado não tem como comparar a questão de tradição de Santos e Bragantino mas é só olhar para a tabela de classificação mesmo o Santos não fazendo uma campanha ruim o Bragantino se coloca bem à frente então vai ser um jogo que o Atlético vai precisar acertar mais do que acertou contra o Santos e vai precisar errar bem menos do que o contra o Peixe na Vila mas a gente sabe que o retrospecto do Atlético na Vila não é um dos melhores então vamos acreditar também que tem um pouquinho de um fator subjetivo um fator mágico aí no mundo do futebol que a gente pode nos agarrar e falar não, foi por causa disso então vou acreditar que foi por causa do fator Vila Belmiro que a gente não ganhou o jogo e que a gente tem tudo para voltar e fazer um jogo do nível que a gente fez contra a equipe do Fortaleza mas eu acho, cara, que ano passado nosso início de brasileiro ele dá algumas demonstrações interessantes ele bota um nível de comparação e a maneira que o Atlético perdia os jogos na temporada passada a maneira que o Atlético era facilmente batido e não tinha resistência nenhuma eu acho que acalenta o torcedor ver a maneira que o Atlético perde esse é o ponto de número 3 que a gente vai começar a listar os 3 pontos eu não sei se vocês têm essa visão também mas eu vou apresentar algo que faz eu acreditar muito confiar muito nesse grupo independente do jogo independente do revés a gente pode falar do jogo contra o Melgar a gente pode falar do jogo contra o empate contra o Bahia, pode ser a gente pode falar do jogo contra a Chape, Bahia e Santos no Campeonato Brasileiro acho que são 5 principais tropeços do Atlético na temporada com esse grupo principal com tropeços em competições maiores tropeços em competições mais significativas mas em nenhum desses jogos a gente olha e fala o Atlético não poderia ter vencido o jogo não é nem empatado vencido o jogo no Campeonato Brasileiro se não fossem as expulsões provavelmente o contorno do jogo contra o Bahia seria completamente diferente a gente estaria inteirão a gente se protegeria melhor a gente chegaria na frente com mais personagens o Atlético teve chances botou bola na trave quando estava 1x1 Carlos Eduardo criou outras oportunidades o Atlético fez um jogo consistente contra o Bahia contra o Chape foi aquela coisa puta inacreditável aquele gol no final mesma coisa que o gol do Havaí o Atlético criando mais oportunidades tendo volume ofensivo fazendo um bom jogo contra a Chape e o Havaí oferecem o gol no final aí também contra o Melgar acho que foi um jogo mais aquém assim levando em consideração porque em nenhum momento o Atlético jogou melhor que o Melgar teve oportunidades para ser empatando mas fez um jogo ali equilibrado a todo momento o Melgar também não fez um jogo muito superior foi um jogo equilibrado mas o nível da partida foi muito baixo era um jogo contra o Santos acho que a gente pode falar que o Atlético não foi melhor mas pensando em chances claras em produção ofensiva que em algum momento foi o grande drama do Atlético ao longo da temporada ah é um Atlético que não produz é um Atlético que não produz a gente vai ver que é um Atlético que produz sim ontem cara se a gente pegar as chances de ar em de gol chances dentro da área ali jogador e goleiro Vitinho que erra o chute ganhando o Luiz Felipe na corrida erra o chute Vitinho no último minuto ali poderia ter botado aquela bola claramente para dentro e tiveram duas situações com o Babi dentro da área no começo do jogo então no final das contas o Atlético não foi organizado o Atlético foi frágil o Atlético fez um jogo para a gente esquecer mas pensando em chances claras a gente teve mais que o Santos então isso acaba sendo animador porque se num dia ruim a gente cria essa quantidade de chances a gente agride o adversário como agrediu faltou efetividade faltou eficácia num dia bom provavelmente as coisas vão acontecer de maneira mais tranquila e a gente pode sim chegar a um resultado mais favorável um resultado que a gente realmente comemora então ponto a ser abordado beleza? então esse é o ponto de número 3 agora vamos ao ponto de número 2 vamos ao ponto de número 2 que é um ponto muito importante também que é como essa equipe do Atlético gosta de encarar jogos grandes jogos contra adversários mais difíceis jogos contra adversários mais inteirões então no final das contas o jogo contra o Santos era um jogo difícil mas cara eu falei isso na live eu até me senti mal no momento mas eu gosto de ver o Atlético entrando pilhado em campo gosto de ver o Atlético entrando ou fazendo rodinha geral gritando contra o Fortaleza foi isso a rodinha foi diferente contra o Santos estava todo mundo ali Antônio Oliveira cumprimentando os jogadores do Santos aí o Thiago Heleno indo falar com o Mardison as coisas estavam estavam muito a menos aquele clima ali no começo do jogo e o Atlético é um time que ele precisa jogar num limite físico num limite psicológico pra entregar muito futebol pra ser um dos melhores times do Brasil e acho que ele consegue entregar isso em vários momentos mas quando o jogo tá nesse clima ameno quando o jogo tá nesse clima muito felizinho me incomoda um pouco e eu acho que contra o Bragantino até pelo fato desse tropeço contra o Santos potencializar essa situação mas também de ser uma rivalidade ali de times que que querem estar até o fim do campeonato entre as primeiras colocações eu vejo o Atlético querendo provar que ele é melhor que o Bragantino acho que é uma narrativa que existe dentro do jogo então acho que tem grande chance do time voltar a entrar pilhado voltar a entrar como gosta de entrar em jogos grandes realmente entrar pra matar entrar pra vencer o jogo de alguma maneira entrar pra se mostrar uma equipe extremamente competitiva então acho até mesmo pelo fato do jogo ser na arena também é uma vantagem mas lembrando que essa temporada os principais jogos contra a Grêmio contra a Flu contra enfim o Atlético contra o próprio Atlético naquele momento contra o Fortaleza que são jogos assim que você fala puta é um jogo muito difícil o Atlético olha e fala cara eu jogo melhor nesse jogo eu gosto de jogar esse jogo então esse grupo que é um grupo que parece ser muito motivado a todo momento acho que que tem tudo pra se comportar muito bem no jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino e o ponto de número 1 eu confesso que eu tô pretendendo até fazer um vídeo sobre isso é é a união do grupo cara é a união do grupo pode parecer um ponto meio bobo mas no momento de derrota no momento de revés você olhar pro seu grupo sentir que seu grupo tá unido meu povo sentir que seu grupo tá realmente um jogando pelo outro você ter ali uma sinergia afetiva de cara o Zé falhou todo mundo foi abraçar o Zé é todo mundo por todo mundo aqui não é não tem vaidade aqui não é não é grupo não é grupo fechadinho de panelinha não puta o Zé falhou o Thiago foi defender ele na coletiva o Babi foi lá abraçar porque na hora do gol todo mundo comemora o gol junto teve uma foto no jogo contra o Fortaleza todo mundo se abraçando de verdade sabe todo mundo sorrindo todo mundo feliz por estar jogando no Atlético então no momento de percalço também esse sentimento de união tem que existir e eu acho que por exemplo os jovens eu vejo uma sinergia uma alegria desse cara estar jogando juntos Babi Vitinho eu vejo os dois muito próximos ali parecem ser amigos aí você também tem uma união da defesa todo mundo reverenciando ali o Thiago Heleno por ser um líder por ser um cara muito especial mas é um cara que também traz uma tranquilidade maior para os mais jovens trabalharem então são algumas situações assim que a gente olha que a gente observa e fala que cara dá pra dar volta por cima dá pra dar volta por cima eu trago esses três pontos acredito muito no trabalho que vem sendo feito no Atlético então já fizemos o vídeo agora vamos falar dos nossos patrocinadores que a gente não pode esquecer a galera que me permite estar aqui primeiro deles Wagner Luiz Guimarães o melhor profissional que você pode encontrar no ramo imobiliário aí em Curitiba e região caso você esteja procurando qualquer situação no ramo imobiliário quero comprar uma casa quero vender um apartamento quero avaliar para alugar aqui esse imóvel estou pensando botar esse apartamento no inventário estou me separando então cara o mercado imobiliário quando ele quer ele é chato ele é difícil pra cacete então o Wagner é um profissional que vai te ajudar há mais de 10 anos nesse mercado tenho certeza que pode te oferecer N soluções e um trabalho de muita qualidade porque além de ser atleticano roxo é um profissional muito qualificado então o contato dele está aqui embaixo e outro atleticano roxo parceiraço aqui do canal é o Rafa Terna abraços Rafa abraços Wagner e o Rafa Terna é dono da Evolução PISOS cara eu sei que nessa fase está um frio do cacete cara a Evolução PISOS ela tem um serviço tão bom mas ela tem um serviço tão bom que ela consegue simplesmente oferecer piso aquecido mas caso você não queira piso aquecido você está reformando seu negócio você está reformando sua casa dá uma olhadinha cara piso estilizado piso laminado o site dos caras tem um leque de opções muito bonito muito bonito mesmo se trabalhasse aqui no Rio de Janeiro eu até pensava mudar o piso aqui de casa porque o trabalho dos caras é muito competente e é realmente muito legal ver como eles trabalham de maneira séria então Evolução PISOS Wagner Luiz Guimarães nossos patrocinadores obrigado por apoiarem o canal e vocês que gostam aqui do 3 pontos querem agradecer eles de alguma maneira cara segue eles aí na rede social dá um like que porra indica fala puta lembrei da Evolução PISOS lembrei do Wagner é muito importante pra geral não tá fácil pra ninguém eles estão ajudando aqui a gente mas eu também espero de coração poder ajudar eles em algum momento beleza? tamo junto a nós meu povo